O que é o Balcão e TV? O que é o Balcão e TV? E ameaça por toda uma vida Finge carinho até abrir feridas Na alma Faz quantos anos que esse minuto existe? Faz quantos anos que esse minuto existe? E bem de leve levanta as costelas Até chegar no coração O diabo quando fala parece que canta Diz uns versos bem confusos sobre desamores O diabo quando fala parece que canta Diz uns versos bem confusos sobre desamores E impossível excluir o que não tem valor Só que hoje foi diferente Finalmente percebi Que o canto desafinado do diabo fez A quadratura abrir e virou Uma estrela cadente que sumiu no mar E levou embora algo parecido com o amor Ninguém acredita É difícil ser um cristal Quando uma sombra Mora dentro de você Não a sombra Mora dentro de você Legenda Adriana Zanotto